Boa tarde gente, olha só, aqui nesse pote aqui eu tô fazendo um café cremoso, tá? Eu pensei que eu tinha gravado a primeira parte mostrando os ingredientes e o meu telefone tava com a bateria fraca e não gravou e eu não sei onde foi parar a gravação, então eu vou mostrar, já tá praticamente pronto né gente, então eu vou mostrar pra vocês, eu usei esse café aqui, tinha meio pacotinho de café extra forte solúvel e pó, vocês podem usar da qualquer marca que vocês preferirem aí, tá? Coloquei meio pacotinho desse café solúvel, né? De preferência extra forte, que fica bem forte o gosto, tá? Coloquei meia xícara dessa aqui, que é pequena, meia xícara de açúcar e meia xícara de água quente. Aí eu bati uns 10 minutinhos, aí virou tipo esse chantilly aqui de café. Quando bateu e ficou firme, que não caia da pazinha, aí eu vou colocar agora 4 colheres de sopa de leite integral, tá? E vou bater mais um pouquinho e depois isso aqui a gente congela. Pode congelar e quando for tomar o café, esquenta bem o leite e vai dissolvendo no leite quente, tá? Gente, eu coloquei aqui mais ou menos a mesma quantidade dos outros ingredientes, tá? Eu coloquei 4 colheres de sopa bem cheia e deu essa meia xícara aqui, deve ter uns 100 ml, deu uns 50 de leite em pó, mas na minha conta ali eu botei 4 colheres de sopa de leite em pó, aí a gente coloca aqui dentro, põe a Amy, minha filha tá me ajudando, e agora eu vou bater mais um bocadinho. Opa! Tirei, eu tirei da tomada, gente. Espero que esteja gravando de novo. Opa! Erros de gravação, uou! Ó! Volto com vocês porque é bem batido. Aí eu bati com leite em pó e ele ficou assim, ó, bem grossinho, ó. Gente, daí a gente pega e bota nos copinhos de cafezinho e congela, ó. Esse aqui tá molezinho porque eu tirei agora do freezer e vou fazer o café pra vocês. Aqui eu passei chocolate na caneca, tá, gente? E vou colocar o leite ferver, o café e depois o leite fervendo em cima, tá? Coloquei o café lá dentro e agora tô esperando o leite ferver pra mim pôr aqui na caneca. Gente, tá super quente. Não sei se dá pra ver as... Aqui todo mundo é de casa, é bem simples, ó, gente. Aí a gente mexe, ó, cafezinho, bem gostosinho pra vocês e eu adoro passar um chocolate que fica assim, ó, uma... fica super diferente o café, tá? Então é mais uma receitinha aí pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Compartilha aí o vídeo quem gostar e até o próximo vídeo.